Queridos, é com um sentimento misto, né, de alegria e ao mesmo tempo tristeza que eu começo a meditar, que nós começamos a refletir no último capítulo do Evangelho de João. Isso significa que nós estamos agora meditando nas últimas palavras escritas por João, inspiradas pelo Espírito Santo e também nos faz aqui lembrar que nós estamos acabando o estudo do Evangelho de João, ou seja, estivemos acompanhados pelo livro de João por um bom tempo e eu fiz as contas, nós estivemos a meditar nesse livro por pelo menos seis meses. Por pelo menos seis meses nós estivemos aqui, capítulo, após capítulo, versículo, após versículo, meditando em tudo que esse livro devemos dar. E antes que eu possa apresentar o tema dessa mensagem, eu gostaria de dizer que o capítulo 21, para aqueles que gostam de literatura, para aqueles leitores que possuem, vamos dizer assim, são um pouquinho mais aguçados, entendem, leem com uma certa profundidade, prestem atenção em alguns detalhes, estão acostumados com a leitura, eles percebem que o capítulo 21 é um capítulo que aparentemente parecia que não deveria estar aí, ao mesmo tempo em que ele está aí, ele parece que não deveria estar aí pelo seguinte, o capítulo 20 termina da seguinte maneira, o último versículo do capítulo 20 do Evangelho de João termina assim, Estes porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, filho de Deus, e para que creias que Jesus é o Cristo, filho de Deus, e para que creias que Jesus, tem a espírita em seu nome. É uma conclusão, aparentemente é uma conclusão, o escritor ele diz o seguinte, essas mensagens, essas obras, essas curas, escuras, essas maravilhas que o Senhor realizou, Jesus realizou e Ele disse o seguinte, e tudo isso foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenha as vidas em seu nome fim a impressão é que o livro ele caminha para o fim mas ao mesmo tempo por que o livro não poderia terminar dessa madeira porque algumas perguntas ficaram em aberto e talvez a principal pergunta e a principal questão do Evangelho de João, pelo menos no final do Evangelho de João, fica em aberto o que acontece? no começo do livro de Apos, que retrata os primórdios da igreja, retrata como a igreja primitiva trabalhou como era o modelo, como Deus usou aqueles cristãos da igreja primitiva a igreja primitiva já começa com o apóstolo Pedro com o discípulo Pedro pregando, mostrando a sua autoridade mostrando a sua liderança mas se nós não tivéssemos o capítulo 21 alguém poderia se perguntar mas espera aí no momento mais crucial do ministério de Jesus Pedro, ele diz irmã, se espada ele corta a orelha de um soldado que a Bíblia diz para o nome mal Jesus o arrepende ele não quer que Jesus vá para a cruz depois ele não segue a Jesus além de não seguir a Jesus ele nega a Jesus por três vezes a pergunta é se Pedro aparece pregando agora eu perdi alguma coisa a pergunta é aonde foi que aconteceu a restauração do relacionamento de Pedro? eu preciso saber porque se Pedro agora voltou ao status que antes ele gozara se ele voltou à posição que antes ele possuía eu não tenho não vejo onde isso aconteceu então na verdade o capítulo 21 do Evangelho de João vai tratar exatamente dessa questão então o título dessa mensagem é a restauração de um relacionamento peço que os irmãos me perdoem mas a voz está assim a restauração de um relacionamento Pedro já havia feito de tudo no sentido né todos os irmãos que ele poderia ter feito ele esteve com Jesus por um período razoável de tempo aprendeu não obstante a tudo isso a Bíblia diz que ele fazia parte do grupo seleto ou seja daquele grupo dos três que eram mais íntimos do Senhor mas Pedro havia falhado em algumas áreas para o Senhor Jesus então o capítulo 21 diz o seguinte depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao orto de Meríacos e manifestou-se assim antes de eu falar da manifestação de Jesus eu quero dizer para vocês que existe uma diferença das aparições de Jesus antes a sua glorificação ou seja antes da sua ressurreição existe uma diferença das aparições de Jesus pós a sua ressurreição porque todas as vezes que o Senhor Jesus apareceu pós a ressurreição nós vemos que existe algo diferente ou seja embora Jesus estivesse em carne e ele tivesse um corpo as pessoas não o reconheciam e isso devia também ao fato de que Jesus estava com um corpo que era uma continuação daquele corpo mas é do outro corpo é um corpo glorificado Jesus aparece em a Maria Magdalena ela aparece não o vê até o momento que Jesus chama por ela Jesus aparece para os discípulos do caminho de Emmaus eles também não o reconhecem Jesus aparece também para os discípulos agora e eles não sabem o que aconteceu e isso também nos leva a entender uma grande verdade espiritual sem que o Senhor refere-se a alguém essa pessoa não pode conhecer a Deus se nós conhecemos a Deus é porque Ele escolheu revelar-se a nós ou seja nenhum homem por si só por mais coisas que ele busque por mais artifícios que ele tenha ele não consegue conhecer a Deus a menos que Deus queira revelar-se a ele ou seja e na verdade em termos gerais Deus Ele quer se revelar a todos porque Ele enviou o Seu Filho Amado a toda humanidade para que todos o conhecessem Deus revelou-se também através da Sua Palavra deixando a Sua Palavra para que nós pudéssemos nos conhecermos a Ele mas vamos dizer assim o ponto principal a ação a iniciativa parte de Deus e assim começa o Senhor manifestou assim versículo 2 Estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídico e Madrael que era de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos se você fizer a conta você verá então que estavam ali sete dos discípulos sete dos discípulos estavam juntos disseram-lhe aliás disse-lhe Simão Pedro Simão Pedro olha para os seis discípulos que estão e ele faz a seguinte afirmação eu vou pescar eu vou pescar se eu perguntasse para você o seguinte e na verdade eu vou perguntar pescar é pecado? então hoje nós vamos aprender que embora algumas coisas em si mesmas não sejam pecados eu também creio como muitos outros acreditam o pescar de Pedro e desses seis discípulos foi pecado Pedro como nós sabemos ele era pescador por profissão e não apenas eles mas outros discípulos também eram pescadores por profissão e nós sabemos que por exemplo no capítulo 5 de Lucas existe aquela passagem conhecida como a pesca maravilhosa e que o Senhor Jesus usa o barco de Pedro o barco era de Pedro ele usa o barco de Pedro para que ele venha pregar para aquela multidão e depois Jesus ele pede para que Pedro lance a rede e Pedro olha para Jesus e fala o seguinte Senhor eu só vou lançar porque o Senhor me está mandando porque nós já passamos a noite toda aqui pescando e não conseguimos pescar um único peixe sequer ele jogou a rede ele veio com a rede tinha tanto peixe que a rede estava prestes a estourar eles tiveram que pedir ajuda ao segundo barco para que eles pudessem trazer todo aquele peixe só que no final disso o Senhor Jesus disse o seguinte para ele Pedro eu vou fazer de você um pescador de homens você é pescador naturalmente um pescador de peixes mas eu farei de você um pescador de homens Pedro estava ali pescando e o Senhor Jesus queria e ele já tinha dito isso Pedro você será pescador de homens não de peixe de homens essa é a minha vontade para a tua vida que você seja pescador de homens Jesus havia pedido para que seus discípulos esperassem por ele na Galileia mas segundo o livro de Mateus Jesus estipulou uma montanha eles não estavam nessa montanha eles estavam na Galileia mas eles estavam no mar eles estavam pescando e a liderança de Pedro também é notória a liderança de Pedro fica clara porque diz o seguinte Pedro diz eu vou pescar e os seis discípulos que o acompanharam falaram tá bom se você vai pescar nós iremos pescar juntamente com você isto mostra também o peso da influência que nós exercemos sobre algumas pessoas muitas das vezes dizemos vão fazer tal coisa e as pessoas falam porque você vai fazer eu vou junto com você não vão fazer tal coisa as pessoas reconhecendo também a sua liderança a sua influência em determinada área vai dizer pelo fato de você não fazer eu também não irei fazer que prestemos bastante atenção no que nós temos levado as pessoas a qual o Senhor Deus nos deu autoridade o Senhor de alguma maneira faz que nós os influenciemos para que nós vejamos que tipo de influência nós temos exercido na vida dessas pessoas Pedro diz eu vou pescar não temos como ir além podemos criar aqui conjunturas tentando entender o que passava pela cabeça de Pedro talvez ele fala Jesus eu não sei o que aconteceu não temos mais revelação nós não temos uma instrução clara e direta dele as contas precisam ser pagas nós precisamos continuar nos alimentar e o que nós sabemos fazer é pescar então vamos voltar e vamos pescar e eles foram pescar e eles começaram a pescar 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 e não pegaram nada esqueceram de uma palavra muito clara direta e enfática da parte de Jesus que Jesus já havia dito a eles o seguinte sem mim nada poderemos fazer Pedro você pode pescar mas se eu não estiver contigo e se eu não ajudar você não quer nada e essa é uma verdade espiritual muito grande o que que a Bíblia quer dizer você deve estudar sim mas se você não estudar sem o auxílio de Deus as coisas serão complicadas você deve trabalhar sim mas se você trabalhar e Deus não estiver trabalhando por você as coisas serão complicadas o que ele quis dizer existe uma grande diferença aliás eu vou além existe uma diferença abismal entre você conseguir fazer as coisas com o seu próprio esforço e você conseguir as coisas com o auxílio e a direção de Deus talvez você olhe e fale o trabalho o trabalho o mudo o mudo e aparentemente eu pareço não conseguir alcançar as coisas existem várias possibilidades de resposta mas talvez uma das respostas é será que você tem trabalhado sozinho ou Deus tem trabalhado juntamente com você talvez você tenha estudado bastante e fale mas aquilo que eu gostaria de alcançar através do meu estudo eu não tenho alcançado uma pergunta que cabe aqui é você tem estudado com o auxílio de Deus ou você tem estudado com o auxílio de Deus talvez você olhe para o seu relacionamento e você fale eu tento dialogar com o meu marido com a minha esposa eu tento dialogar com o meu filho eu tento dialogar com a minha mãe e parece que a coisa não anda parece que as coisas não vão por melhor que sejam as minhas intenções por melhor que sejam as minhas ações por mais que eu me doe por mais que eu me entregue por mais que eu trabalhe por mais que eu me sacrifique por mais que eu me esforce as coisas parecem que não andam a pergunta é será que Deus está nas coisas que você tem feito porque se não estiver a palavra também vale para mim para você sem Deus sem Jesus nós nada poderemos fazer pode pescar mas você não vai pegar mais versículo 4 e 5 já de manhã Jesus se apresentou na praia mas os discípulos não conheceram o que era Jesus isso faz aquela referência que eu falei no começo da mensagem eles não sabiam o que era Jesus e Jesus apareceu e Jesus disse o seguinte para eles eu estive lendo e escutando alguns pastores que também ministraram acerca dessa passagem e dois grandes pastores disseram o seguinte a pergunta de Jesus não está embora ele tenha perguntado isso a pergunta no grego é o seguinte Jesus fez uma pergunta retórica ele fez uma pergunta retórica negativa ele diz o seguinte vocês não pegaram nada pegaram? ele perguntou se vocês pegaram alguma coisa e a resposta estava aberta para falar não ele perguntou o seguinte já na negativa vocês não perguntavam vocês não pegaram nenhum peixe pegaram? e aí Jesus respondeu não nós não pegamos então Jesus disse a eles lançai a rica à direita do barco e achareis lançaram lá pois e já não podiam tirar pela multidão os peixes queridos o rio era diferente? era um outro rio? eles trocaram de barco Jesus pediu para que eles dessem uma olhada na rede para ver se ela estava furada o que eu quero dizer para vocês a situação era a mesma os mesmos pecadores pescadores no mesmo barco com a mesma rede no mesmo rio mas a situação mudou por quê? porque agora eles têm uma palavra um direcionamento da boca de Deus talvez você olhe e diga o seguinte eu preciso me mudar eu preciso fazer isso eu preciso fazer aquilo eu não conheço a sua situação e de repente talvez esse seja o caso mas também pode ser o caso o seguinte tudo o que você precisa é uma palavra da boca de Deus para que as coisas mudem ou seja você está fazendo as coisas mas você não tem uma visão você não tem uma revelação você não tem uma instrução da boca de Deus basta apenas uma instrução da boca de Deus para que todas as coisas mudem para que todas as coisas se alterem ele quer dizer o seguinte Jesus estava dizendo em termos bem práticos para aqueles discípulos existe uma grande diferença entre agir pela calma existe uma grande diferença quando você é guiado pelo Espírito de Deus quando você tem uma palavra da boca de Deus para que você possa se basear então Jesus ele disse o seguinte primeira coisa que eu quero dizer para vocês será que de repente vocês já estavam pensando em voltar para a sua velha profissão eu não disse que eu queria que vocês fossem pescadores de homens Pedro eu não te chamei para ser pescador de homens Pedro 7 então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro ou seja João é o Senhor é Jesus e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor se ingiu-se com a dúvida porque ele estava ou seja era apenas com as roupas e baixas ele estava pescando ele colocou a roupa por cima e lançou-se ao mar e os outros discípulos foram a bombar porque não estavam distantes da terra se não quase duzentos cômodos levando a rede cheia de peixes é o Pedro que nós conhecemos o mesmo Pedro que deve ter dito com confusão até porque ele convenceu a todos com uma única palavra vão pescar vamos com você Pedro quando ele descobre agora que é o Senhor Jesus que estava falando com eles ele coloca sua roupa não fala com ninguém e ele pula na água e vai atrás Jesus é o Pedro impulsivo é o Pedro olérico é o Pedro que no momento ele muda sabe totalmente ele tem aquele salo e ele vai atrás de Jesus talvez caberia aqui perguntar alguns discípulos falaram mas espera aí Pedro não foi você que falou que ia pescar nós vamos com você agora você pula do barco e deixa a gente aqui no barco então não viemos ou não te seguimos agora você pula do barco e a gente fica aqui ou seja Pedro que organiza tudo mas Pedro volta nadando para encontrar Jesus ao passo que os outros discípulos voltam dentro do barco carregando todos os peixes e aí meus amores irmãos conta que Jesus e aqueles discípulos tem uma refeição juntos eles comem daquele peixe eles assam aquele peixe e eles se alimentam e aí eu vou para a questão que nos interessa na restauração do relacionamento de Pedro versículo 15 e depois de ele jantar disse Jesus a Simão Pedro Simão filho de Jonas Simão Bar Jonas Bar significa filho Jonas o nome Simão Bar Jonas Simão filho de Jonas comas-me mais do que estes espera um pouquinho estes quem? aqui nós temos também pessoas que pensam e interpretam a passagem de uma maneira diferente quando Jesus falou para Pedro você me ama mais do que estes estes quem? será que o Jesus estava se referindo aos discípulos? Pedro você me ama mais do que os outros seis? será que de repente era isso que Jesus estava querendo dizer? a segunda opção é o seguinte Pedro você ama mais do que estes significando as coisas ao ato de pescar a pesca a vara a rede a essas coisas você me ama mais do que a tua profissão você me ama mais do que aquilo que você gosta de fazer você me ama mais do que isso e há também que interprete ainda uma terceira forma que é o seguinte Pedro você me ama mais do que os discípulos me amam? ou seja se eu olhar o amor de João será que você ama mais a mim do que João me ama? e fica difícil a gente chegar a uma conclusão as pessoas os entretes não acham que o Senhor Jesus tenha se referido Pedro você me ama mais do que você ama os discípulos pelo seguinte eles falam não é o perfil de Jesus querer fazer a competição em um determinado momento alguns dos discípulos queriam buscar um status proeminência sobre outros e Deus não gostou disso então ele naturalmente não faria isso ele não queria criar uma situação de competição entre os discípulos então não é provável que Jesus tenha perguntado Pedro você me ama mais do que amo as outras pessoas aí nessas pessoas vão dizer eu acho que o Senhor Jesus tenha se referido de Pedro amar mais do que o ato de pescar e a pescaria em si é tudo o que ele faz outros falam não eu acho que o Senhor Jesus tenha se referido ao ato de Pedro amar mais do que os outros amavam a Jesus mas será que ele tinha como saber isso? não dá pra medir isso agora a questão é a seguinte você que esteve acompanhando fala interessante isso mas por um outro lado nada disso é importante por quê? porque Jesus ele já havia dito o seguinte o primeiro mandamento o maior mandamento é esse amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas então significa que Pedro tinha que amar Jesus a mais de todos os discípulos sim que Jesus tinha que amar a mais de toda pescaria e que Pedro tinha que amar Jesus acima de tudo ou seja pra que Pedro viesse a cumprir o mandamento ele diz Pedro você me ama mais do que você ama a qualquer outra coisa e no grego a palavra usada é o agape ele quer dizer o perfeito tipo de amor Pedro responde por um amor filéu que em termos de hierarquia a língua significa um amor mais baixo por quê? porque Pedro ele diz o seguinte o meu comportamento me denuncia como eu posso dizer que eu amo a Deus acima de tudo será que eu não o segui eu disse a ele que eu o seguiria e não o segui eu o neguei e agora o que eu faço? eu particularmente imagino essa cena queridos eu posso estar errado mas eu visualizo essa cena de Jesus perguntando e Pedro se esquivando de querer olhar para Jesus sabe assim? eu estou envergonhado eu estou envergonhado Jesus olha para ele e fala Pedro você me amas? e aí Pedro olha para Jesus e diz sim Senhor eu te amo o versículo diz e ele respondeu sim Senhor tu sabes que te amo e Jesus olha para ele e diz afacenta as minhas ou os meus corpos versículo 16 tornou a dizer em segunda vez Simão filho de Jonas amas-me você me ama disse-lhe Pedro sim Senhor tu sabes que te amo e Jesus volta para ele e diz afacenta as minhas ovelhas e Jesus volta para a terceira vez e diz Simão filho de Jonas amas-me Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez amas-me e disse-lhe Senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo Jesus disse afacenta as minhas ovelhas eu quero fazer uma aplicação aqui muito interessante o Evangelho de Lucas nos mostra ou pelo menos nos dá uma sensação de que o Senhor Jesus já havia tratado com Pedro antes que o Senhor Jesus já havia restaurado Pedro no relacionamento mas o pecado de Pedro o ato do Pedro ter negado a Jesus três vezes foi em público Pedro negou a Jesus em público o que naturalmente precisava de uma instauração em público a lógica é a seguinte você falou mal para o seu irmão de repente no fundo da igreja ninguém ouviu? é não ninguém ouviu então você vai lá para aquele irmão para quem você falou e pede desculpa agora se você esteve no microfone ou você falou para alguém e aquele erro foi todo mundo ficou sabendo a sua obrigação é voltar e pedir desculpa na presença de todo mundo o alcance ou seja da sua instauração precisa ser na mesma medida do seu erro se o seu erro foi público o seu pedido de desculpas e a sua ação deveria ser pública o engraçado é que nós pecamos publicamente e queremos que Deus trate do nosso pecado em privado pai eu pequei todo mundo me viu mas agora eu quero um quartinho aqui que o Senhor me restaure porque eu tenho vergonha de ir lá na frente de todo mundo e que todo mundo saiba que eu pequei a igreja hoje está muito diferente da igreja e não há muito tempo eu cresci que no culto de séria aqueles que haviam pecado publicamente o pastor chegava para eles e disse o seguinte agora é o momento do perdão o microfone está aqui você que pegou e o irmão vinha e dizia eu que fiz isso e isso e isso os irmãos viram e ficaram sabendo eu peço perdão aqui na presença da igreja hoje nós vivemos uma época em que se alguém quiser isso é capaz de que o membro ele venha processar a liderança falando o seguinte aquela pessoa está querendo me ridicularizar na presença de todo mundo não note que quem fez isso foi Jesus os seis discípulos estavam lá Pedro ficou triste Jesus falou mas você precisa ser corrigido você falou isso na presença de várias pessoas e você precisa ouvir isso na presença de várias pessoas talvez você poderia se perguntar Jesus não poderia chamar ele de lado e falar assim vocês me dão licença um pouquinho Pedro você está perdoado mas ele diz o seguinte aqui muito foi dado muito será cobrado você não gosta de ser líder você não gosta de ir as pessoas de seguir eles precisam ver isso também que eu vou fazer a liderança exige mais do que os liderados apenas eram líderes dos discípulos todos estavam pescando estavam pescando Jesus não poderia chamar de repente a atenção de todo mundo Jesus vai lá e fala eu tenho que tratar com Pedro aí você fala assim os outros discípulos também de alguma maneira não abandonaram o Senhor Jesus abandonaram mas o Senhor Jesus ao ver a posição de liderança de Pedro falou eu tenho que restaurá-lo eu tenho que trabalhar com você e eu tenho que te tratar de uma maneira diferente diferente de que maneira você recebeu mais você será cobrado por mais é fácil é gostoso demais dizer ah eu sou líder de tal coisa eu gosto de tal coisa mas no momento da correção a correção para o líder é mais difícil é mais complicado e assim deve ser mas a questão é a seguinte Pedro você me ama e Pedro sim senhor eu te amo então apacenta as minhas ovelhas Pedro você me ama sim senhor eu te amo apacenta as minhas ovelhas Pedro você me ama sim senhor o senhor sabe que eu te amo apacenta as minhas ovelhas ele diz o seguinte não queira fazer nada para Deus sem te amá-lo para que você venha apacentar as minhas ovelhas antes de apacentar as minhas ovelhas você precisa me amar primeiro você me ama para depois você vir apacentar as minhas ovelhas tudo que você vier a fazer com Deus e para Deus precisa primeiro você ama a Deus se você ama então vai lá e faça aleluia queridos essa palavra é forte Jesus está falando para Pedro Pedro você me ama acima de todas as coisas e essa pergunta tem que ser feita hoje para a gente você me ama mais do que você ama sua mãe você me ama mais do que você ama o seu pai você me ama mais do que você ama o seu filho ou os seus filhos você me ama mais do que você ama a sua avó ou os seus avós você me ama mais do que você ama a sua mulher você me ama mais do que você ama o seu marido o seu esposo você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e aí Jesus ele conversa com Pedro e diz o seguinte versículo 18 na verdade na verdade te digo que quando eras mais moço Pedro te singias a ti mesmo e andavas por onde querias mas quando já fores velho estenderás mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queimas estenderá das mãos uma expressão que significa que você vai morrer de braços abertos ou seja dizendo o tipo de morte que Pedro vai virar de enfrentar e a tradição diz que Pedro morreu crucificado assim com Jesus mas que ele fez o seguinte pedido eu não sou digno de morrer como Jesus morreu portanto crucifico e de cabeça para baixo versículo 19 da explicação e diz isso significando com que morte havia ele ou seja Pedro de glorificar a Deus e dito isso disse-lhe segue eu estou no último ponto da mensagem Jesus disse a ele segue não adianta dizer que ama a Deus se você não segue como Pedro poderia dizer que amava a Deus sendo que no momento de sua crucificação ele não seguia Jesus estava falando existe uma diferença entre o que você profere com a sua boca e a sua prática a sua prática deve estar na altura daquilo que você usa você vem à igreja e fala eu te amo Senhor mas quando existe uma escolha que você sabe o que é certo e o errado você escolhe o errado mas ainda assim com os seus lábios você diz que me ama se você de fato me ama você precisa seguir-me seguir-me no que? em tudo em tudo em tudo que eu disser você precisa seguir-me em todos os aspectos não é para seguir naquilo que você acha que é conveniente é muito bom você chegar e falar assim ah como Deus é bom como Deus é maravilhoso mas esse mesmo Deus que é bom e maravilhoso ele também é justo ele também é justiça ou seja você não pode escolher uma parte de Deus e deixar a outra ou você o ama por inteiro por completo ou você o rejeita por inteiro por completo não existe meio amor com Deus não existe meio seguir com Jesus não existe parcialidade com Deus ou nós estamos 100% com Ele ou estamos 100% contra Ele ou nós somos amigos de Jesus ou nós somos inimigos de Jesus ou nós somos quentes ou o muro ou o frio não interessa porque nós não vamos entrar ou nós seguimos ou nós não seguimos Jesus está falando Pedro se você diz que me ama então ande-me por inteiro será que Pedro agora você me ama então segue larga a pescaria larga todo mundo Pedro vem agora segue siga-me Pedro e Pedro voltando-se ou seja virando viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava ou seja é bem possível que o Senhor Jesus falou segue-me e começou a andar e Pedro então começou a andar após Jesus só que Pedro viu ou sentiu que João também vinha atrás deles e Pedro virou vendo João que estava seguindo eles vendo Pedro a esse ou seja João versículo 21 diz a Jesus Senhor o que será desse aí porque o negócio ficou feio né Jesus tinha acabado de dizer o seguinte Pedro vamos estender as suas mãos e é assim que você vai morrer então Jesus já falou para Pedro Pedro eu vou te dizer até a forma como que você irá morrer aí Pedro lhe falou assim o senhor falou como que eu vou morrer e João como que ele vai morrer porque eu vou morrer e esse aqui como que ele vai morrer versículo 22 disse-lhe Jesus se eu quero que ele fique até que eu venha que te importe a ti Pedro eu disse uma palavra para você segue-me você vira vê o seu irmão e você pergunta o senhor e ele eu quero te dizer uma coisa o meu tratar com ele sou eu com ele eu não estou falando de João eu estou falando de você eu pedi para você seguir João não tem nada a ver com a nossa conversa sabe o que Jesus quer quer dizer é exatamente isso eu não vou do conto porque ninguém vê o que Jesus tratou com você é com você o que o outro faz não interessa em relacionamento dele com Deus ele te chamou para seguir siga se virar uma multidão após siga se não vier ninguém siga porque foi ele que te chamou aqui nós temos uma grande base daquilo eu estou tratando com você a minha palavra com você porque é que você gosta de querer colocar sempre um terceiro nessa questão ah mas aquele lá não faz isso mas aquela lá não diz isso mas aquele não diz isso o seguinte queridos o nosso relacionamento com Deus é pessoa única e intransferida o nosso relacionamento com Deus é o nosso relacionamento com Deus pai eu estou pregando mas o redor o que é que você tem a ver com isso pai eu estou pregando e o Rogério o que é que você tem a ver com isso e aquela irmã o que é que você tem a ver com isso eu te chamei para pregar pregue eu te chamei para cantar mas ela não está cantando cante eu te chamei para visitar mas ele não está visitando visite eu te chamei para orar mas ele não está orando orem o que é que você tem a ver com isso Pedro estamos tendo um diálogo Pedro duas pessoas o seu senhor o seu senhor você não me disse que amas acima de tudo esqueça ele pense apenas em mim olhe para mim siga a mim disse Jesus e eu quero que ele fique até que eu venha o que te importa a ti segue e aí surgiu o rumor as pessoas entenderam mal o que Jesus falou e eles começaram a falar o seguinte gente João não vai morrer Jesus falou que ele vai ficar até ele voltar e João não vai morrer Jesus falou não foi isso que eu quis dizer eu disse o seguinte e se eu quiser que João fique vivo até a minha segunda volta o que é que você tem a ver com isso mas eu te chamei para me seguir Pedro eu te chamei para ser um pescador de homens você me ama sim senhor eu te amo então siga a mim adeus eu te amo eu te amo eu te amo você tem mostrado o seu amor no teu seguir a Jesus o teu seguir a Jesus mostra que você o ama e o mais interessante de tudo queridos é que dentro de Deus dentro de Jesus restaurado o relacionamento com Pedro chamado a atenção dele na frente de todos os que ali estavam nós sabemos que depois Pedro vai sair com uma grande autoridade da parte de Deus mas note para que Pedro viesse a ser restaurado e tivesse aquela autoridade ele precisava se repreender muitas vezes as pessoas falam que eu gostaria tanto de ser usado por Deus eu gostaria tanto de fazer isso eu gostaria de tanto de ser uma bênção mas uma tremenda bênção nas mãos de Deus mas ele não aguenta uma coisa não é não está preparado para ouvir não quer sem que Jesus repreendesse a Pedro Pedro não poderia ser restaurado sem que Jesus te repreenda você não pode ter o seu relacionamento restaurado para com ele e Pedro vai morrer e agora aquele Pedro que negou Jesus para uma menina o texto diz para uma criada para uma serra ele foi até o fim e ele disse Senhor eu vou morrer pelo teu nome e ele morreu queridos que nós possamos refletir nessa palavra e que eu e você saibamos que na restauração do relacionamento de Deus existe correção e ele a mesma pergunta que ele fez a Pedro ele faz a todos nós você me ama você me ama mais do que tudo mais do que esse o que você gosta eu sou nadador será que você gosta de Jesus mais do que a sua natação o que você gosta eu sou modelo será que você gosta de Jesus mais do que você venera o seu corpo ah não eu gosto de escrever será que você gosta de Jesus mais do que você gosta de escrever ah eu gosto de viajar será que você gosta de Jesus mais do que você gosta de viajar você ama a Deus assim de todas as coisas se de fato você ama, você irá seguir, e Ele irá te fazer um pescador de homens, pescador de homens, eu terminei com isso, já disse um certo pastor, quando você pesca um peixe, o peixe está vivo, quando você o pesca, ele morre, quando você é um pescador de homens, o homem está morto, quando você o pesca, ele morre, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, o vento agradece.